Atenção Cuiabá! O Show de Cantar apresenta Show de Morar! Reserve já seu lugar no maior sucesso residencial da Brookfield Incorporações. São apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. A localização é show, o lazer é show e as condições de pagamento um espetáculo à parte. Venha aplaudir de pé esse grande sucesso, o Show de Morar Cuiabá. Informações pelo telefone ou no showdemorarharmonia.com.br Atenção Cuiabá!